A audiência pública reuniu autoridades locais, regionais e estaduais e foi transmitida ao vivo para toda a comunidade através da internet. O encontro faz parte de uma série de reuniões que estão sendo realizadas em todas as regiões do estado para discutir a concessão das rodovias paranaenses e a implantação de novas praças de pedágio. Foi a sexta apresentação técnica promovida pela Assembleia Legislativa através da frente parlamentar montada para discutir a questão. Cada região do estado tem um problema modal, rodoviário diferente um do outro e tem uma expectativa diferente. Então, por isso que a Assembleia está correndo o Paraná todo, para sentir de perto da população. Numa reunião que tem aqui representantes políticos locais, setor produtivo, trabalhadores, usuários, a finalidade é produzir um documento, levar o governo federal, levar o governo do estado e, claro, embasar os deputados na hora que forem votar as sessões da rodovia para o governo federal. De acordo com o que foi apresentado, o Paraná tem 3.327 quilômetros de rodovias estaduais e federais pedagiadas e 27 praças. A nova proposta prevê um aumento de 33% e a criação de mais 15 novas praças. Destas, duas, aqui no sudoeste. Na rodovia PR-280, em Vitorino, e na PR-182, em Ampere. O trecho pedagiado inicia na ponte do Rio Iguaçu, entre Realeza e Capitão Leone das Marques, e termina em Pato Branco. Pela proposta, em uma das praças, a tarifa é de R$ 8,62. Na outra, o valor é de R$ 8,06. Outra mudança é a duplicação do trecho de aproximadamente 150 quilômetros e a construção de um contorno em marmeleiro. Caso o modelo híbrido seja aprovado, as tarifas podem subir para mais de R$ 10. O presidente da Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado do Paraná está acompanhando as audiências. Existem muitas inovações, até elogiáveis, mas há alguns desconfortos, como a otorga onerosa, que é uma dificuldade na aceitação, porque a otorga onerosa recai sobre o valor da tarifa. O degrau tarifário, sob pista dupla, que aumenta em 40% esse valor já estipulado. E outros itens que não vêm atender as necessidades do setor produtivo, de forma muito especial, o transporte rodoviário de cargas. O presidente da ANSOP, Nilson Feversani, entregou às autoridades federais e estaduais o Manifesto Público de Lideranças do Sudoeste Paranaense sobre a proposta de pedágios para o Estado do Paraná. O povo sudoestino está ganhando e o povo paranaense também. Outro manifesto apresentado foi a intenção de estender o pedágio até a BR-153, na região do Horizonte. Daqui, no Horizonte, nós achamos que poderá ter, até deve ter, duas praças de pedágio. As discussões serão levadas para a audiência pública, que será realizada nos dias 24 e 25 de fevereiro, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Nós consideramos essa discussão bastante interessante para que realmente seja feita uma concessão justa, que é claro que é para os próximos 30 anos, então, obviamente, que precisa ser muito bem pensado.